Estamos na comunidade Calumbi, que tem uma de suas principais fontes de renda, o cultivo de hortaliças. Pensando nisso, a Secretaria de Desenvolvimento Rural quis potencializar a agricultura familiar com a doação de equipamentos agrícolas, onde vamos acompanhar o que aconteceu nesta tarde. A Associação de Produtores Rurais da comunidade Calumbi foi beneficiada com máquinas agrícolas na tarde desta sexta-feira. Durante a ocasião, conversamos com o presidente da associação, que falou sobre o recebimento das máquinas. Isso aqui para a gente foi uma maravilha, né? Já tem muito tempo que a gente está cobrando do prefeito já para receber esse trator, né? E essa notícia foi uma notícia muito boa que veio para nós, porque ele vai servir não só para os sócios, mas para a comunidade daqui do nosso Calumbi, né? Na ocasião, o prefeito Murilo conversou com a comunidade e trouxe novidades. É, aqui no Calumbi, uma região que eu conheço muito aqui, Calumbi, Barra da Vereda, toda essa região aqui. E eu sempre que venho aqui sou bem recebido. Aqui é uma região de pequenos produtores rurais, povo trabalhador. E sempre que eu venho aqui tem uma novidade. Hoje nós estamos entregando aqui um microtrator. Esse trator vai ser muito importante para essa comunidade que produz de tudo em pouco. Então, muito importante. E hoje também estamos aqui anunciando aqui a construção de um curral comunitário. Esse curral vai ser muito importante para esses pequenos criadores, para que eles possam, sim, fazer inseminação, usar esse curral, usar a balança, pesar seus animais. Então, fico muito feliz por estar aqui hoje nessa região, reunido aqui com essa comunidade, com a associação de Calumbi, com os moradores aqui de Calumbi. E feliz, é gratidão, trabalho. Então, isso é muito importante para um gestor que sempre que vem a uma região, traz alguma coisa. Nós viemos hoje entregar o microtrator, formalizar a entrega, que está o presidente dessa associação, que muito produz aqui nessa região. E também viemos aqui já para deixar demarcada a área do curral comunitário, que o prefeito Murilo vai entregar para essa comunidade. Então, através da nossa secretaria doimento rural, a gente vem dando total apoio às comunidades. Viemos com a nossa gerente de apoio, o pequeno produtor, a doutora Tamara Gasparini, que é veterinária e que, a partir das outras semanas, a gente está reunindo para dar continuidade a um programa de disseminação que tem no município.